Ó, isso aí inclui várias coisas, tanto pra você ter um salário melhor, que eu sempre falo, o vigilante que estuda, ele pode escolher. Por quê? Você não tá bom aqui pra mim? Eu tô trabalhando, não tô? Show de bola, continua, procura outro. Se você tem um currículo bom, você vai achar outro, e você vai achar outro que te paga bem. Tem um aluno meu, que ele tava fazendo curso de vigilante, aí entrou a pandemia, aí parou o curso, não podia ir presencial, pararam o curso. Ele falou, poxa, vou aproveitar que eu tô parado, sem poder estudar, vou fazer os cursos do Edirland, pra mim poder ter um currículo bom. Aí ele fez o curso de supervisor e o plantonista de escolta. Cara, voltou a trabalhar, eu fiz o curso de escolta, a empresa já chamou ele por causa do curso de plantonista. Massa. Ele saiu da escola, Bochá, ele foi chamado pra trabalhar. E ser plantonista de escolta é a maior mamata. Cara, aquele curso que eu dou de plantonista... Eu lembro de você lá no plantão da escolta, você... É, mamata, porque você termina o seu serviço, as pessoas estão viajando, você tá ali administrando, né, no computador. É mais light, né, realmente, né. Administrativo, né. Cara, mas aquele curso que eu dei, cara, é um super curso. Tudo que eu sabia, eu coloquei ali. Então, assim, o cara saiu do cu de vigilante, os colegas dele não foram chamados, ele foi chamado, e a diferença foi o curso de plantonista. Porque, cara, escolteira, a empresa tem um monte de plantonista, eu não tenho. É. Se eu precisar de um plantonista aqui agora, chamo ele, né. É mamata, mas é complexo. Se o cara não for um cara safo, organizado, um cara... Não, a mamata, não é mamata, é... Proativo. Eu tô falando mamata, eu tô falando mamata assim, você não tem que ir pra campo. É, eu entendi o que você quer dizer, porque... Mas tem que ser um cara organizado, tem que ser um cara proativo, tem que ser um cara inteligente, tem que ser um cara atencioso. Cara, aquele curso ali, o que o cara leva de ideia pra empresa implantar... E aí, ele não quis, porque ele tinha uma filha pequena, ele falou, cara, escolta pra mim, eu não vou querer não. Ele foi chamado, na sequência, pra ser líder. Trabalhar junto com o supervisor, ganhando 30% a mais que um vigilante. Ele foi contratado como vigilante, mas pra trabalhar de líder. Por quê? Porque ele tinha um curso de supervisor. E aí, Bochá, esse cara mandou um depoimento pra mim, feliz da vida, que ele conseguiu emprego de vigilante líder, já entrando, já ganhando muito mais. Ele trabalhava numa loja, no comércio. Ele disse, lá eu tô ganhando o que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar. Você imagina isso? Pra quem tá trabalhando, é pouco. Mas pra quem tá entrando, tá vindo de outra área, o cara falou, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar o que eu tô ganhando. Aí o supervisor dele saiu de férias, e chegou um supervisor novo. Na verdade, ele saiu de férias, e quando ele voltou, o supervisor dele saiu de férias, e entrou um supervisor novo. Aí ele falou assim, o supervisor novo falou com ele, é você que era o líder aqui? Ele, sim, sou eu. Não, era. Eu tenho minha equipe aqui, você tá fora. E vai voltar a ser vigilante normal mesmo. Só que o jeito que o cara falou com ele, segundo ele, foi de uma forma pra humilhar ele. E ele pegou e lembrou que eu falei com ele que quem tem um currículo bom pode escolher. Ele lembrou. Ele falou, cara, eu tenho um currículo bom. Aqui o Coutinho falou a verdade, vou procurar. Ele foi e procurou outro emprego. Aí foi chamado pra uma empresa grande. A empresa entrevistou ele e olhou e falou, cara, me fala sobre esses cursos aqui que você fez. Ele tinha curso de liderança e técnicas operacionais que ele fez comigo. Inclusive, o curso de liderança e técnicas operacionais, eu vou fazer uma promoção, vou colocar ele aqui abaixo, de R$247, por R$47. Ele falou que o curso de liderança e técnicas operacionais chamou mais atenção do que o curso de supervisor, que é o mais avançado. Me fala sobre esse curso aqui. E ele começou a desenrolar. Por quê? Quando você estuda, Bochat, você tem mais argumento, você tem mais conhecimento, e você está falando de coisas operacionais e administrativas. E a pessoa que está te entrevistando não é do administrativo. É operacional e administrativo. É o cara que vai estar ali com você no dia a dia, na rua. Mas tem coisas que você vai falar e vai falar assim, caramba, cara, isso é interessante. Fala mais. E ali, e geralmente, meus alunos falam isso, que vai pra entrevista. Aí o cara vê que você consegue agregar na operação. Aí eu tenho muito feedback disso de aluno meu, que vai pra entrevista, e geralmente as entrevistas são rapidinho. O cara pergunta uma coisa pro outro que sai. Quando é eles, fica lá um tempão. Por quê? Eles têm muito assunto em comum. Era um bate-papo ali, né? É, porque o cara fez... Dá até um podcast. Cara, rapaz, você fez com o supervisor, como é que é isso? Rapaz, eu vou ter que fazer isso também, que o cara geralmente é um supervisor, né? E aí, ele passou nessa entrevista, sabe pra quê? Supervisor. Esse cara é de que estado? Ele é de São Paulo. Pô, a gente podia convidar ele aqui pro podcast, né? Se desse pra ele vir, acho que ele viria assim, com certeza. Ele, Bochat, ele era vigilante líder, foi humilhado, procurou emprego. Hoje, ele trabalha nessa empresa que ele conseguiu emprego como supervisor mesmo, ganhando muito mais do que o supervisor que humilhou ele. Por quê? Porque ele tinha um currículo. Então, as pessoas ficam sofrendo hoje porque não buscam conhecimento. Porque não se propõe, né, cara? Outro dia, o cara tentou contrapor comigo na internet. Falei, ah, mas você que fala aí, não é verdade, porque eu tenho um monte de curso e não consegui emprego até hoje. Falei, qual curso você tem? Eu tenho guarda florestal, eu tenho não sei o que, não sei o que. Falei, cara, esses cursos que você tem, pra área de segurança, não vai gerar valor pra ela naquele momento. Por exemplo, o cara faz curso de escolta, transporte de valores e SPP. Mercado de SPP aqui é onde a gente mora. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Aqui, de transporte de valores aqui é onde a gente mora, por exemplo. Limitado. Muito fraco, né? Então, ele escolheu fazer um curso onde... Escolta armada. Não existe. Praticamente não existe aqui, né? Então, ele escolheu fazer um curso que pega um pedacinho assim do mercado. Por exemplo, se aqui tem 50 empresas de segurança, será que tem isso? Tem nada. Vamos botar aqui que tem 30? Tem mais. Tem mais. De 30 empresas de segurança que a gente tem, segurança patrimonial, quanto de transporte de valor a gente tem hoje? Duas. Três? Três. Tem três. De mais de 30... Tem uma que eu nem lembrava dela. Tem mais de 30. Tem muito mais de 30. Deve ter umas 50. Só três transporte de valores. E, geralmente, o vigilante entra no transporte de valores ali, ele aposenta ali. Então, para você entrar ali, é muito difícil. Então, às vezes, o cara investe aí no transporte de valores, na escolta armada, no SPP, achando. Fiz todos os cursos da área de segurança. Não, você não fez. Não fez. E aí, ele vai para a disputa de emprego, o cliente, o cara que está contratando, da empresa patrimonial, olha lá o curso do vigilante, só o curso de base de vigilante. Olha o dele, escolta armada, transporte, SPP também não tem aqui. Então, assim, você ficou no zero a zero. Agora, quando você chega lá com o curso de supervisor, de liderança, o cara já olha assim, cara, curso de táticas e técnicas bancárias. Poxa, eu não vou ter que treinar esse cara no banco, ele já tem um curso. Se eu tiver, é só falar com ele, apresentar para o cliente, acabou. Então, você gera um valor para aquela empresa lá. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.